Salve galera firmeza, eu sou o Felipe, esse é o canal do clã Kamikazes BR, o canal da guerra E galera, vim trazer aqui um ataque que eu fiz aqui na última guerra Infelizmente aí perdemos aí, quebraram a nossa sequência boa de vitória Eram 13 vitórias seguidas, mas nós enfrentamos um clã top aí Um clã do México aí, clã top de guerra E aí já viu né galera, quase tomamos um perfect aí Só não tomamos porque tinha um CV10 nosso aí na guerra e eles não fecharam Mas fecharam aí as 19 bases nossas aí, CV9 E eu falo aí às vezes pra galera aí, mostro uns ataques Falo que a galera aqui não usa X-Mod, a galera não acredita Põe nos comentários aí, duvido e tal E tá aí a prova galera Clã top de guerra aí, com certeza né Tem aí essa ajudinha que infelizmente a Supercell não consegue acabar com isso E não tem boi, os caras fecharam aí todas as nossas bases aí CV9 E eu vou trazer um ataque pra vocês aí que eu fiz aí Um ataque eu achei legal, interessante aí Um layout anti-PT, onde eu consigo aí matar a rainha do inimigo ali no começo do ataque E as bombas gigantes estão lá do outro lado Onde eu vou entrar com as minhas tropas ali, bruxas, golems, magos e meu rei Pra poder desarmar as bombas gigantes Pra depois entrar com os meus corredores Utilizando apenas uma poção de cura galera Espero que vocês curtam o ataque aí galera Fiquem com Deus, até a próxima Fui! 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 We will fly above the sky We are heroes tonight Tonight Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight